Salve, salve, canábica e canábica! Seja bem-vindo a mais um Cano Week com as melhores notícias do mercado financeiro e da canábis, tá? Cara, aqui eu consolido tudo bonitinho pra você não ficar perdendo seu tempo aí ao longo da semana procurando as melhores notícias, procurando estar por dentro do mercado. Aqui você vai pegar aqui as melhores notícias de bandeja pra você que reúne tudo aqui e entregue. Então, vale o seu like aí e se inscreve no canal pra você não perder as próximas notícias e pra você não perder tem que bater no sininho, porque senão o YouTube não te avisa e aí você acaba perdendo e nem vendo, tá? Então, bate aí no sininho pra você não perder os próximos vídeos, demorou? E bora! Ó, só uma coisa que eu vou pedir pra vocês aqui, uma novidade aqui dentro do Empreendedor Canábico, hein? 4h20 podcast, podcast que é apresentado por mim aí, acabamos de lançar hoje, ao meio-dia. Vou deixar o link aí na descrição pra vocês já seguirem lá o nosso podcast e não perder o podcast da semana que vem. Passando a visão aí do mercado financeiro, investimento em cannabis, como investir, por que investir, cara, de um jeito totalmente diferente e divertido. Então, cara, espero o seu feedback, clica aí no link da descrição que vai estar aí embaixo, dá uma conferidinha lá que eu acho que você vai curtir, é um pouco mais descontraído e tal, é da hora, demorou? Vamos falar das notícias logo aqui. Vamos começar atacando leia na fogueira aí, vamos começar com a notícia da AF, que ela lançou os novos produtos aí, os novos concentrados, tá bom? Pela marca Broken Coast, começou a vender os novos concentrados aí, como você pode estar vendo, pela Good Supply. Aí os novos concentrados, os cristais de maconha, a rachicha, as novas concentrações aí, eles estão aplicando esse novo produto aí no mercado, tá bom? Essa é uma notícia muito boa, porque eles podem ver que eles estão buscando outro tipo de mercado, não se prendendo somente às flores secas ali também, estão expandindo a sua rede de distribuição, os seus produtos ali. E a outra notícia muito quente, que há muito tempo nós investidores estávamos esperando por essa notícia, é a grande fusão da Tilbury da África. Cara, finalmente, ontem na sexta-feira, no dia 30 de abril, eles liberaram a Tilbury, falou que, pô, os acionistas confirmaram, concordaram em fazer a fusão com a África. Então isso aí está concretizado agora, eles vão fazer essa fusão e vamos ter aí a maior empresa de cannabis do mundo, meus queridos. Logo, está para acontecer isso daí. Essa notícia pode mexer muito com o mercado, porque cria aí uma enorme concorrente. Principalmente, para uma das gigantescas dos Estados Unidos, que a gente vai dar um enfoque aqui, que é a Cura Leaf, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nela aqui. A gente pode ver que ela acabou de relatar que a sua unidade europeia está dando os primeiros passos para autorização. No canal week passado, a gente viu que a Emac Life Science foi adquirida pela Cura Leaf, e é uma rede de distribuição farmacêutica na Europa muito gigante, tá? É para bater de frente com a Tilbury e com a África, que a Tilbury tem muita exposição lá também na Europa, né? Itália, Espanha, França, Portugal, Alemanha, então é para bater de frente. É uma grande concorrente, porque a Cura Leaf é a maior empresa de cannabis produtora varejista dos Estados Unidos. E tem essa enorme rede de distribuição agora na Europa também, que eles acabaram de falar que estão começando a dar seus primeiros passos lá. Agora já está podendo começar o licenciamento, daquelas paradas, estão começando a se regulamentar lá no mercado. E pegando a parte dos Estados Unidos, a gente pode ver que ela abriu a sua primeira loja aí também para os adultos lá no Maine. E a gente pode ver também nesse mapa, cara, que ela tem uma posição aí líder em vários estados lá dos Estados Unidos. Macha Sutsis aqui, ela é em primeiro, Connecticut, New Jersey, Pensilvana, Maryland. Então ela é primeiro domínio market share em muitos estados aí, ela é muito grande e está indo agora para a Europa, na verdade. Já está lá, já está começando a regulamentar os produtos, acredito que é uma empresa aí que vai bater de frente com a Tilbury e com a África. E agora vai se tornar somente Tilbury. E já pulando para a terceira notícia que você já deve estar cansado de ver dessa empresa, a Grow Generation. Pois é, meus queridos, aí você pode ver, ela está com uma loja aí de 40 mil pés em desenvolvimento lá no Mississippi, pronta para ser abertinha aí, tá? A gente já sabe que é uma loja aí de produtos auxiliares muito grande nos Estados Unidos, tá bom? Já tem cerca de 56 lojas e ela é comum e por ter essas lojas grandes aí, como você pode ver. 40 mil pés quadrados aí é bastante coisa, é uma loja bem grande, que é um pouco aí da fama da empresa, digamos assim, um pouco do marketing dela. Ela pega, como eu sempre falo aqui, a tal da Leroy Merlin da maconha, tá? Ela está abrindo essa loja e você já vem fazendo cada vez mais aquisições e mantendo, né? A sua, digamos assim, a sua estrutura, o seu design ali para o povo, para o pessoal maconheiro, que eu acho muito da hora que ele traz realmente os seus clientes ali que é voltado para o mercado da cannabis, tá? E a quarta notícia é sobre a sua concorrente, digamos assim, a Hydrofarm, tá bom? Que a gente pode ver aqui o que eu sempre falo para vocês tomarem um pouco de cuidado. E quando isso acontece, para quem gosta da empresa, se aproveitar dessas oportunidades que acontece, tá bom? No gráficozinho que você está vendo aí, a Hydrofarm, ela levantou cerca de 270 milhões de dólares, emitindo mais ações no mercado a 59 dólares. E como você pode estar vendo, ela estava batendo aí seus 62 dólares quando isso aconteceu. Que aconteceu o preço da ação? Quando tem muita oferta no mercado, a empresa emitiu mais ação, o preço da ação cai. Foi exatamente o que você está vendo, 52 dólares foi parar o preço da ação. Quem comprou os 52 dólares ali pode estar feliz hoje, porque como a gente pode ver ali, alguns dias depois, as ações da Hydrofarm já se recuperaram, tá? Foi o que eu falei, a galera fica muito otimista, tem mais ações no mercado, acontece a sua oferta de preços, a ação cai o preço e você pode estar aproveitando para comprar se você gosta da ação ou não. Ah Lucas, mas você fala para tomar cuidado e você está falando para tomar cuidado. Pois é, mas quando a empresa tem aí um objetivo, como a Hydrofarm está fazendo aqui, ela levantou esse dinheiro para adquirir aí a fornecedora aí de nutrientes e fertilizantes heavy, que já foi notícia também que eu já falei para vocês, por cerca de quase 100 milhões, entendeu? É uma ótima rede de fertilizantes aí, o que dá mais exposição para ela no mercado hidropônico da maconha, que é o mercado mais otimizado e mais movimentado ali pelas empresas agora, tá? Porque isso poupa tempo para elas e facilita o trabalho. Então, é digamos assim, uma estratégia aí para a empresa, não é só emitir mais ação, porque está precisando de capital para pagar a dívida, digamos assim, tá? Não vou nem falar para você já bater o sininho, porque você já bateu no começo do vídeo. Não perca as próximas notícias do canal aí que vem, que também com certeza vai ser bem interessante e vai te ajudar a tomar melhores decisões, enxergar um pouquinho melhor o mercado da cannabis e te poupa tempo de ficar procurando as notícias aí durante a semana, estar por dentro do mercado aqui, fica tudo consolidado de uma vez, tudo para você, tá bom? Tamo junto, deixa o like, é nóis!